Fala aí pra nós que você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, galera, jogando aqui pela primeira vez, tropa, aquele novo modo 4x4, tropa, é isso mesmo. Lembrando também, galera, hoje à noite tem live, tá, tropa? Lá no canal de lives, Play Alpha Lives, o nome do canal, tá bem? Mas vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, então se você não for inscrito lá no novo canal também, já corre lá e se inscreve, galera, 8 horas da noite, de segunda à quinta-feira vai ter live lá, tá bom? E lembrando, tropa, lá naquele canal eu vou jogar com os inscritos, tá? Então se você tem um sonho de jogar com o Alpha, corre lá e já se inscreve. Bom, galera, aparentemente aqui todas as formas nesse novo modo, galera, são liberados, tá? Mas enfim, tropa, desde que foi lançado esse novo modo aqui, eu tô tentando entrar, galera, e começar a jogar pelo menos uma partida pra ver como é que era, como é que funcionava esse novo modo, galera. E até agora não tinha conseguido, tá? E hoje eu consegui pela primeira vez. Pra quem não sabe, tropa, ele é liberado na parte da manhã, tá, galera? Se eu não me engano é da parte das 6 horas da manhã, ou as 7 horas da manhã, se eu não me engano, até o meio-dia, tá bom? Pelo menos no meu horário aqui do Mato Grosso, tá, tropa? É, você aperta lá pra iniciar, galera, eu pensava que dava pra você iniciar solo, né, sozinho. Mas não tem como, galera, você começa lá sozinho, né, no caso lá na partida, só que quando você entra aqui no servidor, você tá com os outros 3 amigos seus, tá bom? Bom, aqui tem uns cartões, galera, aparentemente tem toda a caixa que você quebra, tem pólvora, tem esse tipo de coisa, tá? Olha, tem pedra, madeira, ferro, pólvora, tem tudo. Tô dando um cartãozinho aqui, galera, mas não vou fazer cartão agora, não. Então, o meu objetivo aqui nessa partida, tropa, nessa primeira vez, é só mais olhar mesmo e ver como é que funciona isso daqui, tá, tropa? Como é que faz pra jogar. Bom, mas aparentemente aqui, galera, você quebrou o gabinete do seu adversário ali, você já ganha o servidor, tá? Você já ganha a partida. Então, você ganha uns cuponzinhos lá no final do servidor. Deixa eu pegar essas outras cartas aqui, galera, rapidinho. É tudo a mesma coisa, ó. É, tudo a mesma coisa, galera. Eu achava que vinha bomba, alguma coisa assim, né? Porque é uma hora só de servidor, né, tropa? Então, é muito rápido. Ó, aqui tem algumas informaçãozinhas também, ó. Ó, você quebrou o gabinete e já era, galera. Você já ganhou a partida, tá? Você ganhou o servidor. Aí, na sala verde, você pega o cartão azul normal. Aí, você chama os negócios zumbi, até o mutante EG. Tem construção. É normal, galera. É o servidor normal. Só que ele é mais rápido, né, tropa? Vou botar um sufuro aqui. Eu vou quebrar ele. Vamos ver quanto de sufuro que vem. Porque no servidor fúria, galera, é 600, né? Sufuro que vem. E é 3 dias o servidor. Isso daqui, então, vai ser só Deus sabe quantos. Ué? 55, é 120. Ué, galera, deu 120 só. É como se fosse um servidor padrão. Como assim, meu Deus? É uma hora de servidor só. Ó, galera, aqui tá a base dos adversários, ó. Nossa, tá só um quadradinho, meu Deus. E aí, galera, isso aqui é muito fácil de ganhar, ó. Você vem aqui e... Falar, faz o cartão rapidinho e pega o... Olha o patinho, deliberador. Correu pra dentro. Volta aqui, patinão. Ah, miserinha. Entrou com a porta. Deu tempo ainda. Na verdade, ainda bem que eu não consigo entrar, né, galera. Tem rastrador ali dentro, né? Tem uma caixa, galera. Quando você entra... Tem uma caixa que você já entra ali... Ó, chamaram o ataque de zumbi, galera. Foi aqui, ó. Foi uns caras que chamou pra vir pra cá. Deixa eu ver. Tá de madeira, que eu acho que eu vou começar a rar dessa parte. Ó, o zumbi, bacana. Isso aqui, galera, é como se fosse lá na base da fundação, tá, troco? Lá na fundação, onde você entra, eu vou fazer entrar lá. Não sei se eu jogar lá normal, lá, tá? Se eu for assim, ó. Colocou o rastrador pra falar. Se eu tivesse entrado lá fora, eu tinha morrido. Quer dizer, se eu tivesse entrado lá dentro, eu troco. Vai pra mim, põe a cara aí, seu bosta. Põe a cara, Pritinovski. Colocar a fundação aqui pra não morrer. Caraca, não é essa distância? Oxe, não dá pra construir aqui? Ah, galera, acho que não dá pra construir nada perto da... Desse lado do mapa aqui, tá? Então, eu... É metade do mapa a cara, galera, se eu não me engano. Pelo que eu vi aqui, né? Pelo menos é mais ou menos isso. Não dá pra construir nada aqui, não, troco. Não dá pra fazer planador, não dá pra fazer nada, tá? É um modo de jogo bem legalzinho, galera. Eu gostei bem de jogar. Tem uns negócios que você ganha, galera. No final também, se você ganhar a partida, você ganha uns trecos lá que você troca por uns outros negócios. Um treco que você troca pelo negócio, viu, Pritinovski? Você ganha um negócio lá, um treco que você troca pelo outro negócio aí, ó. Isso quebra até a parede de festa, ó. Igual na fundação mesmo, zumbi, ó. Aí você vai lá naquele computador, galera. Olha, Pritino, liberada, liberada, liberada. Então, botou isso, eu tomo 20, 20, 20, tomou na testa. Os outros Pritinos chegam pra ajudar. Meu Deus, eu correu pra dentro do Platino. Volta aqui, seu bosta. Morre não, Pritinovski. Ih, morreu igual a bosta. Olha, já tá... Ah, ficou vermelho já, ó. Já quebra. Deixa eu quebrar essa parede aqui, galera. Olha, tem umas portas aqui, ó. Eita, um fogo deu 30. Ah, o sacão bugado, né? Vou raidar esse aqui, galera. E qualquer coisa, eu dou um goig-deb nele. Ó, o Boot já conseguiu quebrar aqui, ó. Vamos quebrar esse aqui, beleza. Tá quebrando. Ixi, porta de madeira. Meu Deus, vai ser rápido demais. Os dois caras já chegou pra ajudar. Eu acho que eles devem ter bombas já também, ó. Ajuda aqui, Platinovski, vai quebrar esse treco, meu Deus do céu. É mais rápido. Ih, ó, boa. Aí, ó, outra porta de madeira. Vou dar um goig-deb. Sai da frente, Platinovski. Sai da frente, seu bosta. Vou tentar dar um goig-deb nesse cara aqui, troca. E a gente já raidar direto no gabinete, ó. Lembra, galera, que aqui tem um limite de gabinete também. É um limite de construção, tá? É limite, pelo menos... Oi, Platinavski, deixou a porta toda aberta, Platinovski. Beleza, liberada, me roubou a bosta. Tchim, meu Deus do céu, ficou fogo. Vai, Padre Antofa. Nossa senhora, já estamos dentro da base do cara aqui, ó. A cama dele. Nascer aqui, ele morre. O cara está colocando bomba aqui, ó. Sabia que isso tinha bomba? Ele estava fazendo cartão. Você vai fazer cartão, galera? Você não precisa fabricar as bombas, não, tá? Ali a caixa de correio, galera. O cara tem mais bomba. Ah, já ganhamos o servidor. É só raidar o gabinete agora. Bora, Platinavski, mete bala aí. Coloca a bomba. Coloca a bomba aí, Platinavski. Olha o outro aqui, ó. Liberada, liberada, liberada. Tomou 20, tomou na testa, tomou 3. Não, meu Deus do céu, derrubou 18, morreu 20. Morreu com a bosta. Tchim, explica o fome. Quem morreu com a bosta? Quem morreu com a bosta foi o outro. Caramba! Só o cara nasceu. Nossa, vai morrer na granada, quer ver? Olha lá, falei, morri na granada. Respeito, ó. Queda, lost, gabinete pra ti. Não tem mais bomba aí, não, meu Deus do céu. Não dá pra fabricar nada aqui, galera. Olha isso. Eu preciso de corda, explosivo. Meu Deus. Bom, galera. Ah, ganhamos. Vai, perdimos? Como assim? Ah, galera, o cara fez sacanagem. O cara do amigo nosso lá, tropa, que tava junto com nós, ó. O MVP foi o outro pra Shinozik. O cara que tava com nós, tropa, ele quebrou a fundação, quebrou o trem, tu deixou o gabinete no limpo lá. Aí os caras vão e chamam o ataque de zumbi, o zumbi vai direto no gabinete e quebra o gabinete. Aí ele acaba perdendo. É, muito sacanagem. É por isso que eu falo, tropa. Pra jogar esse novo moto aqui, galera, ele é muito legal, tá? Só que uma coisa negativa, tropa. Olha os baú, ó. Ó, vem duas motos aqui dentro. Ó, vem vida extra também. Ó, filha da mãe do patina, pegou. Jogar o trem certinho. Aqui, galera, se você jogar com o squad, tá, tropa? É muito bom você jogar com o squad já cheio. Se você jogar com o aleatório, tropa, principalmente se for gringo, esses gringos safados, o que que eles fazem, tropa? Deixa eu colocar a moto aqui no chão. E a moto de skin, ó, que bonita, tropa. Caraca, olha o barulhão dela. Ah, moleque brinca com o alfobatinho construindo ali, beleza. É, como que eu tava falando pra você, galera, o que que acontece? Esses caras aí, galera, eles entram no servidor, no mapa aqui, e aí eles pegam e quebram as fundações tudo, tropa, e deixam só o gabinete no limpo. Aí os caras vão e chamam o ataque de zumbi lá, os inimigos. Quando o zumbi vem atacar, o zumbi já ataca direto o gabinete, aí a gente já perde. E eu não sei por que que os caras fazem isso, tropa. Olha, patina, libera-não, libera-não. Ih, não falta dano, ó. Vixe! Ah, tava tão feliz, tropa. Libera-não, libera-não, tomou-se, 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 caraca, 50 de SMG? Ah, o primário, patina, tomou-se, 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 3 de novo. Recarrega, beleza. Aí libera-não, 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 tomou-se, tomou-se, 2 de 20, morreu a bosta, platina, respeito ao Faben. Caraca, tropa, arrancou 50? Nem fama arrancar 50 com roupa de ferro, meu Deus do céu. Ih, abriu a porta. Libera-não, libera-não, tomou-se, olha aí, ó. Ah, tá pegando na moto, galera. É por isso, não tá pegando no platina, não. Na cabeça, arranca 20 só, ó. Não, pegou nele, arrancou 50. Pô, pegou na moto de novo, sei lá o que que tá acontecendo aqui, tropa. Eu sei que tá aparecendo um dano de 50 aqui, mas eu acho que é na moto. Ih, vou morrer. Morri com a bosta. Ih, agora tem tempo aqui pra nascer de novo. Ixi, tem tempo pra nascer, galera. Bom, mas enfim, galera, como eu tava falando pra vocês, vocês ganham uns negócios lá, uns trechos lá no final, quando você ganha. E aí você resgata, galera, e dá até pra você trocar numa forma de tanque de guerra, tá? E como eu quero muito o tanque de guerra, tropa, então eu vou jogar esse novo moto aqui. Ixi, os caras atacam nossa base ali, tropa. Ó o cara aqui. Oi, paquinha, liberador, liberador, tomou 3, tomou chuva de 20, tomou 16 de novo, tomou 12. Tomou tudo de onde? Ixi, o cara tá de famas. Ah, não, é, famas é apelona demais. Aí os caras chamam o zumbi e tá aproveitando, galera, olha lá, ó. Aí aproveita o zumbi atacando pra poder raidar a base. Olha, bora, o que o cara colocou aqui, meu Deus? E os caras tá aqui meio de bomba. Meu Deus do céu. Aí, beleza. Acho que assim é 999, acho que o cara colocou. Aqui, galera, a maioria dessas 100 aqui, tá? Pra quem for entrar, tropa, ou é 5, 5, 5, 5, 5, ou é 9, 9, 9. Difícil mesmo, velho. Já, o negócio que... Ah, o cara já vai dar o gabinete? Como assim, meu Deus? Ah, galera, perdi de novo? Ah, não, não aceito perder. Agora eu vou ganhar. Vou pegar o motor aqui, galera, vou direto lá no gabinete dos caras. Não aceito. Vambora, partindo, bora. Entra aqui, meu filho. Entra, sobe aqui. Ah, vai ficar aí, vai ficar pra trás agora. Vou direto lá, tropa. Não, tem que radar o gabinete desses caras. Tem que ganhar, tropa, pelo menos uma. Se você fechar com chave de ouro, né, bem? Senão não tem graça. Porque ele tá doido, bem. Bora, platina. Bora, meu filho. Acelera. Ô, bichinho atrasado, viu? Tá vendo aqui? Paniskin, platina. Pelo amor de Deus. Ó, atrasado. Bom, galera, mas então é isso aí. Amanhã eu vou jogar de novo esse novo modo aqui, tropa. Vou tentar ganhar algumas partidas e trazer pra vocês aí, tá? Umas partidas bem legais. Então, se você não for inscrito no canal, tropa, já se inscreve. Deixe o seu like, tá bom? Tem até um drone ali, meu Deus. Que bug desgramado. Mas então é isso aí, galera. Eu vou continuar aqui. Amanhã eu trago o vídeo pra vocês aí. A gente ganhando algumas partidas. E mostrando também pra vocês o que a gente ganha lá pra trocar pela fórmula do tanque de guerra, tá bom? Então é isso aí, tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Valeu, tamo junto, nóis. E fui! Pra quem lembra, 8 horas da noite tem live, bem. Não esquece de se inscrever no canal de live também. E aqui no canal também, se você não for inscrito. Deixe o seu like, comenta no vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Eu vou ter o maior prazer do mundo em responder vocês. Beleza? Então é isso, tropa. Fui! Tchau, tchau.